E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e bem-vindos a parte 4 de Yu-Gi-Oh! 5DS Dual Transor. Falei o nome completo do jogo agora, né? Tipo, até tentei gravar isso aqui um pouquinho antes, né? Mas, não deu certo, então. Por isso que eu estou nessa posição aqui, mas é uma bosta, não mudou nada. E agora eu vou duelar com esse tal de Roy aqui, que tem... É, Alien, né? Que não parece ser tão fácil assim. E agora eu já tô com o deck Dragão, né? Que a maioria pediu pra eu fazer um, só pra jogar de zoeirinha mesmo. Alien Life o deck do cara. Então eu acabei montando. Que de dragão não tem nada, né? Porque olha aqui, que bosta de mão. Eu simplesmente vou setar tudo. Quase tudo. Só não vou colocar o Maraldin, porque não há necessidade. Wormcow. Wormcow. Onde está seu Deus agora, campeão? Ih, fodeu. Vou ter que jogar de Maraldin sozinho, cara. Ah, dei dano. Eu achei que ele ia ativar alguma coisa. Certo. Trouxe o Yagan, né? Você tomou uma magia, passou. Magia não, né? Mas vai saber. Hum. O que que acontece se eu destruir a GAN? Nada. Ou acontece alguma coisa? Ah, quando ela é flipada, ela faz efeito. Foda-se. Não vai nem flipar, filho. Vai vazar de jogo agora. Tchau. Aê, garotinho. Como ele só tem uma carta na mão, já estou mais tranquilo. Menos propensão a tomar no cu. É... Endface. Já dá pra ver que os oponentes estão um pouquinho mais difíceis, né? De novo. Como é que chama esse? Ah, que legal. Interessante. Caraca, cadê os bichos do meu deck? Não tem nada. Eu não vou usar aquela Fenix Wing, porque não está tendo necessidade ainda. Isso é trollagem da Brava, hein, cara? Ó, então já que você vai destruir tudo, eu vou perder mesmo. O Aboku. Fenix Wing. Tô nem aí. Vai voltar essa merdinha aqui pra mão? Volta pra mão, vai. Ah, não. É topo do deck. Opa, me safei. Ele vai ter que comprar aquela merda agora. Ah, garoto. Luster Dragon. Uh, agora vai doer, velho. Ah, ferrei com ele. Deu Heavy Storm? Sem problema, querido. Por isso que a gente dá Shen. Vai lá. Agora ele vai comprar essa bosta. Vai setar, porque ele não pode fazer nada, né? Por quê? Ah, ele vai matar o Maraldin. É, ele é um cara que não quer deixar eu ganhar com 8 mil de vida. Merda, velho. É um bom dragão esse Montage Dragon, só que ele veio em um momento que não presta mais. Tem que torcer pra esse cara não sair com mais nada, porque eu também torrei grande parte das minhas cartas. Ah, quando esse cara acerta a carta, pode ser um outro desse Yagan, velho. Se for um outro Yagan... Tá vindo só coisa de tributo. Não é Yagan. Vamos, deck. Me ajuda. Oh, deck do adversário, Zika. Vem nada. Aí. Se eu sair com 100 de ataque... Ah, beleza. Rota. Ganhei. 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 Ainda rodou o deck, mas não do jeito que eu queria. Mas rodou. Não consegui fazer Synchro nesse jogo. Eu poderia ter até feito se eu puxasse, né? Se eu puxasse o Junk Synchro, mas... Era fim de duelo, não tinha nem necessidade disso. Ganhei. Ganhei do caboclinho. Ganhei do caboclinho. Força incrível. Que nada, fi. Deu trabalho por bosta ainda. Foi fácil ganhar de Synchro. Ganhei do caboclinho. Eu não possuo ele. Ah lá. Agora já é o Transcender. Vamos acabar, então, esse andar. Ó, level 10, fi. Beleza. Comecei. Visitante do outro mundo. Ó. Not bad, viu? Só não gostei desse Handicuff aqui na mão. Ah, vamos lá. Eu acho que ele não vai ter tanta coisa assim, não. Torcer, né? Essa Ultimate Offering é muito boa. Ela tá banida atualmente, né? Eu acho que isso não vai fazer muita coisa. Vai. Bom. Isso eu tenho certeza que vai, então. Dust Tornado lá. No campo, né? Ah, sabia que ele não tinha nada. É. Agora ele pode ser que tenha. Hum. Deixa eu já virar ela aqui. Hum. Hum. Certo. A gente não pode setar monstros. A gente tem que colocar eles como normal summon, virado pra cima. Aquela trapa é legal. Vou meter um Shield Crush já, né? Não, não quero ativar, cacete. Normal do Maralde. Aí agora não é ativa. Paga 500 de vida. Fazer uma invocação extra. Tributar o Spear Dragon. Gornay bate. Tomou. Deixa eu ver o que essa A-Cell Incubator faz. Cada vez que um A-Counter é removido de jogo, por um efeito de carta, coloque um A-Counter aqui. Ah, ela distribui contadores. Vai lá. Normal summon. Alien Warrior. Ah, o dele é Alien. Deck Alien mesmo. Legal. Legal. Que eu acho que nem vira. Mantenha o ataque. Caso ele sai com alguma coisa pior lá, a gente dá um Regack Break. Eita porra, barulhos. Eita porra, barulhos. Ele não fez nada de interessante. Então, vou detonar aquela carta ali. Falou, véi. Não, não tem monstros. Não tem monstros. Aê. Eita porra. Inferno Al Dragon. 2.000 de ataque É, próximo turno Se não vier nada, acabou Vai ser destruído Não quero fazer o Special Summon dele Vai lá Alien Grey Interessante, você limpou o campo E se eu comprar um monstro bom agora, o que acontece? Ah lá, acabou Foi o que eu acabei de falar E se eu comprar um monstro com um ataque marromeno? O que acontece aqui? GG? O que adianta, fi? Ah, ele pagou Porra, isso é no meu turno também? Ô Vaza de campo, fi Caraca, eu não sabia que o Ultimate Offering era no turno do oponente também Sério mesmo? Ele me surpreendeu agora Ah, lá mesmo Ah, lá mesmo Ó Bora lá Bora lá Acabou! Ô, até que ele tentou dar uma reviravolta ali, cara Que foda, mano Mas foi um bom duelo Eu curti E aqui E aqui estamos para acabar a bagaça Ó, ganhei um Turbo Warrior, né? Enfim, acabei aqui Ah, você achou? Sabia que eu ia conseguir? Valeu Eles falando Que o Transcender era forte Mas nada mais era que uma réplica Não tinha realmente A alma de um duelista Passamos esse andar Bom, check new cards A gente ganhou só o Turbo Warrior, né? Ele mesmo E abrimos o segundo F Do Yggdrasil Bom, vamos tentar, né? Não parece muito diferente do último level O que temos que fazer aqui? O que é procurar tesouro? Parece interessante Ah, então Você tem que arranjar uma chave Dos duelistas do andar É Olha lá Ele falando Para usar todos os sentidos Para achar a chave Porque Duelar contra quem não tem a chave É inútil Ah Então Só tem um tanto Limitados de chave No andar Legal, então Beleza, então Então Temos que achar a chave Para poder Prosseguir Vamos lá Um ponto Só Falar com ele aqui Nada demais Peguei Peguei 800 DP Aí está o Crow Ali em cima É isso mesmo? É Só que creio que a gente não duela com ele ainda Não mesmo É só para conversar Quer duelar comigo? Quer duelar comigo? Você tem uma chave? Não? Então eu nem vou duelar com você Não se preocupa Na próxima vez Iremos duelar, ok? Beleza, Crow Ué, é level 10 Deque de guerreiro Já me caguei inteiro Mas vamos tentar Bora Dragão contra guerreiro Warrior's destiny Not bad, hein? Moto Obrigado Dá para mim fazer um Synchro Pega o Maralding para a mão Normal summon Special summon Synchro E agora? O Gaia ou o Iron Chain? O Iron Chain é bom, hein, cara Dá um descarte da hora no deck Do oponente Fazer o Iron Chain Já que o deck é de dragão, né Vamos dar jus ao deck Seta as duas aqui Primeiro turno agora O deck rodou legal Ele tem uma carta no extra Ó a rota também Eu vou negar essa rota Porque eu sou cuzão Ah, bosta Ele joga de Destiny Hero, né Isso vai ser tenso Colocou um counter Ó, vamos ler Durante cada uma das Stand by Faces do oponente Coloque um contador De relógio aqui Enquanto tiver quatro ou mais Aqui Você não toma dano De batalha Quando essa carta Com quatro ou mais Contadores é mandada Para o cemitério Special summon Dreadmaster do deck É Destiny Hero, velho Vamos lá, então Que seja Temos que matar ele Em menos de quatro turnos Boa sorte pra nós Eu descartei aquela bosta Apesar que não ia fazer Tanta diferença também, né Ah, beleza Passou Graças a Deus Põe outro contador aí Se eu sair com Dust Tornado Você tá ferrado Calma, caralho Deixa eu bater Nossa Sabugada, rapaz Tomba duas Três, na verdade Vai pro cemitério agora Não quero fazer Special summon Torce pra ele não Comprar bicho Que nós ganha Droguinha, hein Ah, que bosta No próximo turno Eu não vou dar dano Ah, garoto Beleza Eu acho que eu ganhei Nossa Que cagada Foi a carta, né Toma a Ecusão Foi a carta Pra mim ganhar Caralho Acabei de vencer Nossa Já é anti-trunade Na hora perfeita Duelei bem essa Admito Manda a roleta Ah Perdi o item Spirit Apprentice Vamos ver Ele não tem a chave Mas aí quer duelar Então Olha a da treta Ele deve ter Carte Spirit no deck Hum Hum Not bad Lá vamos Não vamos não Porque eu esqueci Que aquele ali Não é Tanner Falar pra você Que eu sempre confundo Vai lá Meu garoto Ah Ativa logo Essa caralho Pra não ficar perguntando Vai Aí Uh Familiar Possessed Cara Lamento Sakuretis Ok Ele setou uma Outro Maralding Vou segurar Vou segurar esse Maralding Por causa de dar bosta Sabe Acontece Né Ah Vai Põe ele aí Vamos ver Ah Ele joga só com os familiar Ai que louco Pior que eu acho da hora Os familiar Cara É um tipinho de carta Que eu curto bastante Eu acho que eu vou deixar Hein Deixa ele matar Deixa Pô Beleza Véi Ó Bagulho é o seguinte Entrou Vamos pensar um pouco Vale a pena fazer isso Cagadinha Nem precisava Né Gastei um enemy controller A toa Cara Gastei mesmo Agora eu faço efeito Apesar da cagada Creio que ainda Tem salvação Ah Só aqui não Né amigo Você acha que eu vou deixar Vaza esse controle Daí mano Vai matar o maraldinho Se vier um tuner Pra mim Eu tô feito Outro Vai morrer os dois Vaza Deve ser outra Familiar É a Não tem Fire Legal Aí eu vou tributar ele E eu não perco um bicho Pelo menos Um bicho vai ficar em campo Tem que sair com um monstro Que realmente me dê vantagem De campo Aí ó Esse Obrigado Zaborg Vaza Ah Era a alça Mal um pouquinho Nós vencem Isso que eu fiz cagada Nesse duelo Eu poderia colocar Todo duelo A perder Por causa disso É Não sou água Esse charmer É meio Safadinho Você tem que ficar esperto Com eles Não, não Deixa Deixa Não, deixa Passar Deixa Vai que ele coloca Uma magia melhor Ali Porque aquela magia Não tá atrapalhando Sabe Legal Cara Se der certo É GG Joga as moedinhas Ah Garoto Que cagaço Caldo as caras Eu destruo A carta Ah Era a espiritual arte Da Kurenai A que tributa Um fogo E dá o ataque Do monstro Tributado Direto na vida Bom E acabou Amigo Não foi hoje Não Pô Dragãozinho Estão Rebentando Um pouquinho Estou surpreso Com o deck Bom Eu vou parar por aqui Porque deu meia hora Em ponto Agora Mas vamos antes Ao shopping Comprar algumas cartinhas Ó Abre o booster Novo Esse do Necroface Esse do Crimson Crisis Esses que eu não tenho nada Eu vou encher o bolso Agora É bom Ó Dez desse Eu não consertei Ainda o bagulho De pegar Cinco e dez Sou preguiçoso Pra cacete Dez de cada Vou pegar Pegar bastante Desse aqui Trinta e quatro Boosters E vamos A abertura Gate Guardian Parece que Esse booster É mais coisa Antiga Carbonala Warrior Apesar Que eu não uso Ó Amazona The Tricky Caralho Quanto Gate Guardian Rapaz Ó Dark Elf Uh Master Knight Que louco Caralho Só fusão Owner Seal Owner Seal Anti-Spell Fragança Colossal Fight Não, é Colossal Fighter Assault Mode Aquilo ali mesmo Arcanite Magícia Uou Agora sim Alien Isso aí é pra deck Alien Pelo visto Psychic Tunning Ah Tem algumas coisas Boas saindo Algumas Assault Armor Agora nós vamos Para os outros Jade Knight Needle Bug Nest Ah Stray Lamps Ô Skill Drain Véi Apesar Que eu acho Que eu não vou Usar em nenhum deck Pula o braço Do Exodia Bom Pelo menos isso Dimensional Prison Cacete Sendo com umas coisas Da hora agora Ah Mais ou menos Caraca Fechei o trio De Gate Guardian Já Tem 3 Ó o Arcana Knight Ali Depth Sight Exploder Dragon Acho que esse deve ser Um dos últimos Boosters De novo Falei 170 Carta nova Teve bastante Coisa útil Até Confesso Coisas Legalzinha Véi Ó a fusão Sal bastante Também Apesar que Eu não curto Deck de fusões Change of Heart Tá banida Que merda Soul Release Legal United Stand Véi Ó esse Prison Prison É boa Isso vai me ajudar Bem Dá até Pra eu remontar Alguns decks De tanta Carta Que saiu Ó Skill Drain Ótimo Então é isso aí Galera Obrigadão Por vocês terem Visto essa parte Bom Dá o feedback De vocês Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Mas falo porque Com todo respeito Pra me ajudar A melhorar Nos próximos vídeos E aguardem a próxima Então é isso Falou gente Calm forever Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau